Música Dias de verão e noites de inverno A cidade às vezes é o inferno Criei então um universo onde tudo era perfeito E feito pra nós dois Passamos muito tempo sentados na calçada Falando sobre tudo e não dizendo nada Seu sorriso vale mais de mil palavras Deixa que o futuro fica pra depois Depois da meia-noite Nós acendemos as luzes das tardes Nos abraçamos e ficamos juntos Até nascer o sol Noites de verão e dias de inverno Poucos minutos parecem eternos Você sabe eu sei mentir Esse mundo perfeito Nunca vai existir Não quero esquecer as noites viradas Falando sobre o mundo até a madrugada Nos seus olhos eu vejo a verdade Faça o que você fizer Diga o que você quiser Depois da meia-noite Nós acendemos as luzes da cidade Nos abraçamos e ficamos juntos Até nascer o sol Por quanto tempo só nós dois Por quanto tempo só nós dois Por quanto tempo só nós dois Depois da meia-noite Nós acendemos as luzes da cidade Nos abraçamos e ficamos juntos Até nascer o sol Depois da meia-noite Depois da meia-noite Nós acendemos as luzes da cidade Nos abraçamos e ficamos juntos Até nascer o sol Depois da meia-noite Depois da meia-noite Depois da meia-noite Depois da meia-noite Depois da meia-noite